Bom, esse aqui é o fermento natural que eu antes à noite eu já dei uma alimentada nele, tá? Deixei aqui fora, ele já cresceu, já caiu. Mas então, esse starter aqui, a receita, eu vou fazer um pão de 750. Então, pra 750 ele usa 123. Então eu vou refazer essa alimentação pra usar daqui a 4 horas, tá? Então eu vou pegar 50 gramas disso aqui e misturar com 50 gramas de água e 50 gramas de farinha, tá? E aí eu deixo aqui e daqui a 2 horas eu começo a fazer a autólise, que é a mistura de farinha com as outras, com água e tal. E depois, 4 horas depois, é que a gente vai usar e vai adicionar o fermento. Então agora, nesse momento, eu só vou pesar 50 gramas e colocar 50 gramas de água e 50 gramas de farinha, tá? Dá uma boa mexidinha aqui. As quantidades quando se faz pão, a coisa é muito importante, então precisa usar uma balança mesmo, não tem como não usar balança. 52, vai, tudo bem. Eu procuro colocar 52 de água. Água, idealmente, uma água filtrada, uma água sem cloro, né? 51, 51, 51. Uma mexidinha. Eu vou pondo um pouco a mais, eu acho, na hora que eu for fazer o pão, vou pesar 123, 125 gramas isso daqui pra colocar no fraco. Eu ponho um pouco a mais e o resto eu devolvo lá no que tá na geladeira. 51, 51, também. Uma boa mexidinha. Vou assaltadinha aqui, pra gente ver o quanto tem. Vou poder marcar a quantidade que tem, pra ver se ele cresceu o dobro. Ele tem que crescer pelo menos o dobro do volume original. Pra gente saber, pode marcar, se pode marcar com um lápis ou com um marcador ou com um elástico aqui, só pra dar uma ideia. Então, isso aqui a gente vai deixar, não tampa inteira, só põe a tampa por cima, não precisa fechar, não. E deixa fora da geladeira e quase com certeza daqui a quatro horas isso daí cresceu o dobro. Se ainda não cresceu o dobro, deixa um pouquinho mais. Só pra confirmar, o resto que sobrou daquele que eu tinha deixado aí, que eu usei pra fazer aquele outro ali de cima, eu não jogo fora não. Então, eu raspo aqui e coloco naquele que tá na geladeira, tá? Nada se perde, mas esse aqui volta pra geladeira. Bom, já se passaram duas horas, olha como tá o pré-fermento, ainda não tá, quase dobrou. Ainda não tá pronto, mas só pra mostrar que tá crescendo. Agora a gente vai misturar a água e a farinha e deixar parada também por duas horas. Isso não é essencial, mas ajuda, é sempre bom, isso se chama autólise da farinha, tá? Então, e daqui a duas horas a gente mistura o resto dos ingredientes. Eu uso a máquina de pão, no dough, no setting de fazer dough, de fazer massa. Mas pode ser feito na mão também, no bowl, se preferir. Mais fácil fazer aqui. Então, eu vou colocar a quantidade de farinha total. E a quantidade de líquido total. Como eu uso, tô usando cerveja. Então, são 250 ml de cerveja. Então, isso daqui, eu tomo uma misturada por 4 minutos. E aí, eu só cubro e deixo descansar. O que sobrou de cerveja, é óbvio, eu tomo, né? Vamos passar os 4 minutos. Alexa, stop! Então, faz só uma misturadinha. Agora cobre. Alexa, stop! Eu coloco uma... uma touquinha de plástico aqui. Isso pode ficar até aqui na própria máquina de pão. Então, daqui a uma hora e meia, duas horas, a gente volta. Conforme tiver o... Se ele já tinha uma hora e meia, se ele já tiver... Que eu acho que vai estar bem maior do que o dobro. Já tá aqui praticamente o dobro. Então, a gente já pode começar a fazer. Essa coisa do tempo é... Depende muito da temperatura também. Hoje, por acaso, aqui tá um dia quente. Deve estar perto de uns 25 grãos. Então, no máximo. No máximo, 4 horas. Bom, passou um pouco mais de uma hora da última vez, a daltólise, ou seja, 3 horas e pouquinho do... Que eu fiz a alimentação e ele já tá bom. É bom você pegar quando ele tá no máximo, né? Se você deixar muito tempo também, depois ele começa a cair. Mas, de qualquer modo, aí você também vai fazer tanta diferença. Então, agora eu pego aqui a... Aquele daltólise que tava ali dentro. Então, ponho aqui, misturo com a quantidade de fermento, que são 123, esse daqui. 123 gramas. 125. Então, agora, a gente vai misturar por 4 minutos. Isso, isso e o fermento biológico que eu uso. O fermento biológico que eu uso não é aquele instantâneo, não. É o outro, é o ativo só. É o active. É menos de meia grama. Isso daqui, que é um teaspoon, tá? Um grama. Então, seria, sei lá, um pouquinho menos da metade. Também aqui a precisão, nesse caso, não é tão importante. Isso aqui, então, seria mais ou menos um grama. Eu vou chutar aqui mais ou menos isso. Tá? Eu ponho isso daqui, só que teoricamente não precisaria entrar nessa receita. Seria um pão só com fermento natural. Mas, just in case, eu sempre ponho um pouquinho, pra se alguma coisa não der certo, então, isso aqui faz funcionar. Também, mas pouco, hein? Realmente, é. Um pouquinho só por segurança. Agora, isso daqui, a gente... Não, misturada por 4 minutos. Então, Alexa, timer for minutes. Então, só relembrando. Aí, a farinha, a cerveja, o fermento biológico e o fermento, e o starter, né? O fermento natural, tá? Mistura por 4 minutos. Aí, eu misturo. Só tá faltando nessa receita, só tá faltando o sal. Aí, eu misturo o sal. E aí, eu deixo por mais uns 10 minutos. E aí, já, teoricamente, a massa tá pronta. Então, o sal, eu vou... O sal, nessa receita, são... 9.2 gramas também, de novo, a precisão é... A precisão é tão importante, não é pra ser 15, não é pra ser 5, mas perto de 10, tá bom. 9, mudando pra 10, então é mais ou menos isso. Então, dá uma recebando uma olhadinha, vai se a massa tá misturando, se a massa tá misturando, se a massa tá misturando na lateral. Mas essa massa é bem... É bem... É bem hidratada, então é mole, é pegajosa, pega na mão mesmo. Então, nesse momento, ó. Só que eu encostei ali na... O que já grudou aqui. O sal ajuda a desgrudar um pouco. Ó, e mais uma vez, né? Esse resto aqui. Sobrou. Vai pro... O starter que tá na geladeira. Alex, tá? Tá? Agora, só coloca o sal. E dá mais uns 10 minutos. Alexa, timer, 10 minutos. E esse volta pra geladeira. Quando a mistura estiver pronta, eu vou tirar da máquina e vou colocar aqui nesse bowl. Eu vou colocar um pouquinho só de azeite no fundo, pra ele grudar um pouco menos, mas não muito, só uma. Só um pouquinho, dá uma espalhada aqui. E aqui é onde a mistura vai começar o processo de fermentação, descanso. Bom, eu não vou deixar por 10 minutos, não. Vou deixar por uns 7 minutos já, porque já deve estar bem misturado. Então, agora eu vou tirar isso daqui e passar pra esse bowl que eu tinha colocado o azeite. O importante é tirar tudo daqui e não é fácil, porque ele fica grudando, ele gruda mesmo. Se tivesse feito na mão, tava grudando na mão. Vou tirar o máximo possível, pra não ter desperdício. Agora, esse daqui, a gente vai cobrir e deixar descansar por meia hora. E aí, vamos fazer o que a gente chama de dobra, a primeira dobra. Alexa, stop! Olha só, eu cubro com isso aqui, mas pode cobrir com um plástico filme, tá? Então, daqui a meia hora, a gente volta. Bom, passou-se a primeira meia hora, e nós vamos fazer, então, a primeira dobra. Tá? Mais ou menos igual aqui, o que tava. Nós vamos fazer três distos que a gente chama de dobras. Que não é sovar a massa, é simplesmente fazer umas dobras mesmo. Você vai ver como é que é. A gente dá uma olhada na mão. Eu não vou usar a madeira, eu vou usar aqui o... O árvore, tá? Eu passo uma água também. Porque é isso aqui, que é pra massa não grudar. Então, pega aqui, ó. Olha. Aqui. E joga, bate. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Olha. Lembra? Tá grudando, grudando, grudando? Olha agora, já a diferença. A gente só faz aqui um carinho na massa agora. E volta pra cá. E mais meia hora. Na temperatura ambiente. Tá? E aí depois a gente faz mais uma e mais outra. Tá? Bom. Mais meia hora se passou. Vamos pra segunda dobra. Você vê que já tá... Já tá mais bonitinho. Provavelmente vai tá grudando menos. Mas ainda assim a gente põe... Dá uma molhada na mão. Mais uma molhada aqui, ó. Puxa pelo meio. Um. E bate. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Cinco chacoalhadas. Vê como já tá... Mais redondinha, mais bonitinha. E volta. E fecha. E espera mais meia hora. Pra... Pra última dobra. Bom. Se passou a última meia hora, pra terceira dobra. A gente continua molhando a mão, de qualquer modo. Já não precisa muito, porque já tá... Já pega muito menos. Tira, pega pelo meio e vamos lá. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Uma puxadinha pra dar atenção. E volta pra cá. E agora ele fica aqui por uma hora. Aí, quando passar essa uma hora, a gente já vai abrir e fazer o recheio. Bom. Já passou a uma hora. Pega essa massa. Põe um pouco de... Espalha um pouco de farinha. Aqui na... Bancada. Põe uma olhadinha na mão. Ok. Põe isso aqui. E a gente faz aqui, a gente chama de mais uma bolhadinha, mas diferente daquela, só. Só pra... Dê uma puxada. Deixa ela descansar mais uns 20 minutos aqui. Não só isso. Só uma... Bolear é isso, né? Fazer uma... Fazer uma bola. Um pouquinho mais de farinha aqui embaixo, pra não... Agora, eu vou deixar mais... Vou deixar coberto com isso aqui mesmo. Descansar por mais 20 minutos. Alexa, timer 20 minutes. Nesses 20 minutos que ela tá descansando, a gente tem que preparar duas coisas. Uma... É a cestinha onde vai o... Onde o pão vai ficar... Descansando, né? Na geladeira. Então, a gente põe farinha. Eu uso farinha de arroz, mas pode ser farinha de trigo mesmo. Seja lá qual for o cesto, se tiver um paninho, se não tiver um paninho, eu uso sem. Então, a gente põe farinha pra que não grude. Não sei o que fica preparado. Outra coisa que a gente precisa preparar é o recheio. Como eu vou fazer de... É mais... É 180, 200 gramas de recheio. Como eu vou fazer com mussarela e peperoni... Eu vou usar essa mussarela que eu fiz aqui em casa, mas na realidade eu vou usar uma mussarela de búfala. Então, eu vou pegar 100 gramas disso e 100 gramas disso, ou 90 gramas disso. 100 gramas porque aqui tem 100 gramas, tá? Então, eu já vou separando isso, sobrando. Então, aqui, ó. O peperoni. 100 gramas. 102, pra dizer a verdade. Faz quando que é 100. E agora a gente... Bom, agora vem a parte aqui mais trabalhosa, mas também não é tão trabalhosa assim. Aqui é só abrir, com os dedos assim, abrindo, fazendo uma puxada aqui, uma puxada lá. Bom, mais ou menos, isso aqui. Agora, coloca um pouco de... Vou colocar um pouco de azeite. Mais um pouco de sal é perigoso, mas... Vou colocar só um pouquinho de azeite aqui. Vou colocar um pouquinho de sal também, mas... Vou colocar porque a mussarela... A peperoni tem sal, mas a mussarela não tem muito não. Então, só... Mas só um pouquinho só. Tá? E agora aí... Vou colocar primeiro a... Vou espalhar... A mussarela. Aqui... Agora a gente... Agora a gente... Coloca aqui os peperonis... Aqui... E agora tem uma... Uma... Uma técnica... A gente dá uma puxada aqui... Uma puxadinha aqui desse lado... E aí a gente... Dá uma fechada... Sai daqui... E aí... Dá uma fechada aqui... Mais ou menos até aqui... E aí a gente... Dá uma... Que a gente chama costurada... Aqui... 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 Fica mais ou menos um formatinho... Interessante... Agora eu vou deixá-lo descansar aqui por mais... Dez minutinhos... E... Só para ele ficar... Para ele fechar... Para ele selar... Direitinho... Antes de colocar no... Antes de colocar no... No cestinho de fermentação... Tá? Bom... Passaram-se os dez minutos... Ele já deve estar bem seladinho... O ponto é o seguinte... Essa aqui é a parte de cima... Então ela tem... Essa parte de cima... Vai entrar... Aqui para baixo... Então a parte de baixo... Vai ficar virada para cima... Então precisa só ter uma... Uma certa... Um certo cuidado... Para fazer a coisa... Direito... Tá? Aí a gente... Coloca um pouco mais de... Farinha um pouco mais... Nossa... Tadinha aqui... Ali... Certo? Isso... O que mais farinha não faria... Farinha não faria mal aqui... Aí a gente pega um... Um saquinho... Pó elástico... Aí... Aqui para dar um nó... Eu não dou nó... Eu prefiro usar... Essas... Clips aqui para vender... Isso é só porque a... Ficar na geladeira... As geladeiras são frost free... E elas... Tem a tendência de tirar a umidade da... Então isso não é muito bom... Então isso aqui vai para a geladeira... E vai ficar... Como eu já falei antes... De 12 a 18 horas... Pode ficar um pouco mais... É ideal não ficar muito menos que 12... Mas... Poderia ficar até umas 10 horas... Se fosse o caso... Até... Digamos 20 horas... Mas isso... O ideal é de 12 a 18... E... E quando já tirar da geladeira... Já vai direto para o forno... Bom... Agora é o seguinte... Meia hora antes de... Começar... A assar o pão... Eu vou ligar o forno... Nos... 260... Centígrados... Ou... Mais ou menos... 500 Fahrenheit... No máximo que puder... E vou colocar... A panela lá dentro... Tá... Panela de... Isso é uma panela de ferro... É cerâmica... Mas é uma panela de ferro... Eu aqui... Eu uso... Isso daqui... Para não deixar encostar no fundo... Para deixar uma certa distância do fundo... Que as vezes queima muito... O fundo do pão... Tá... E eu... Eu... Quando for colocar o pão... Eu vou colocar com isso aqui... Não é um... Não é um... Parchment paper... Mas é uma... É uma dessas coisinhas de silicone... Que... Pelo menos você usa toda vez... Não precisa ficar jogando fora... E é mais... Mais prática... Do que o... Parchment... Esse daí não gruda... Nesse daí o pão não gruda nada... Tá... Então vamos lá... A panela... Obviamente... Tampada... Então ela tem que estar... Ela vai ficar meia hora aqui... Para chegar na temperatura... Dos vinhos de água... Eu tenho um termômetro aqui dentro... Só para... Ter certeza de... Só para segurança... Então vou deixar aqui por meia hora... Tá... Alexa... Timer... 30 minutes... Um pouco antes... Quando tiver uns 25 minutos... Mais ou menos... Eu já tiro o pão da geladeira... E venho aqui... Faço o corte... E já deixo preparado... Para colocar na panela... Tá... Bom... Continuando... Esse aqui veio direto da... Geladeira... Tá... A gente tirou... Então ficou... Esse aqui acho que ficou umas 15 horas da geladeira... Vamos ver que ele está estufadinho... Comparado com o de ontem... Até é bom estourar umas... Estourar umas... Estourar umas bolhas assim... É bom dar uma estourada nas bolhas... Tá... Então... Isso aqui... A gente vai colocar... No parchment... Ou no meu caso... Nesse... Liner aqui de silicone... Pega alguma... Alguma coisinha aqui... Para virar... Tá vendo? Não está aqui... Formado... O que a gente vai fazer aqui... O que a gente vai fazer aqui... É um... Um corte... Eu faço com essa... Gilete que eu coloquei aqui... Mas... Pode ser feito com... Uma faca bem afiada... Tá... 45 graus... Deixar tortinho assim... Isso é para o pão... Abrir... E não estourar... Se você não fizer isso aqui... O pão... Estoura... É melhor... Faz uma... Um frescura... Aqui... Ok... Então... Isso aqui está pronto... Para ir para... O forno... Que está marcando aqui... Exatamente... 500... Fahrenheit... É lógico... Que para... Pegar a panela... Precisa tomar... Muito cuidado... Tem muita luva... Tira a panela... Está quente... Tira a tampa... E... Coloca o pó... Dentro... E... Tampo... De novo... E... Volto para o forno... Agora aqui... 20 minutos... Desse jeito... Tampado... Alexa... Timer... 20 minutos... 20 minutos... 20 minutos... Sorry now... Isso daqui... Como eu pus direto... Fica... Fica úmido... Bom... Mesmo se tiver um saquinho... Coisinho de pano... Vai ficar meio úmido... Então eu ponho aqui... Só para secar... Só para... Olha lá... Não é nada importante... Mas... Veja aqui em cima... Pega o forno... Isso... E... O saco plástico... Aqui também... Que está todo molhado... Por dentro... Aqui em cima... Bom... Alexa... Está dizendo... Que já passaram... Os 20 minutos... Mais uma coisa... Eu acho que... Estão fazendo um... Beer Bread... É bom... Tomar uma cerveja... Ao mesmo tempo... Mas... É... Só vou botar... Uma coisa só... Eu... Eu faço... Com cerveja... Eu acho que fica mais saboroso... Mas... Pode ser... Água... Jogada... Cerveja... Sem dúvida nenhuma... Alexa... Tá... Agora... Como eu disse... Eu vou tirar... Eu vou tirar a tampa... E depois vou diminuir... A temperatura... Um pouco... Do forno... Para... 450... Tá... Então... Eu... Normalmente... Só tiro a tampa... Mas... Essa vez... Eu vou tirar a tampa... Depois vou mostrar o pão... Como está... Tá... Olha... Eu aqui... Nesse forno... Eu desligo a resistência de cima... Porque senão... Queima muito rápido... Não dá para ficar mais... Os mais 20 minutos... Que é o tempo que precisa... Pelhaçar direito... Né... Mas... Aí depende muito do forno... Num forno normal... Num forno... Grande... Eu não faria isso... Eu deixaria... Comandar... Tá... Então... Agora... A cada 5 minutos... Então... Vou marcar com a Alexa... Alexa... Timer... 5 Minutes... 5 Minutes... 30 Minutes... Alexa... Timer... 10 Minutes... Temos aqui uma paralisação... 2 Minutes... Temos queio tudo... 2 Minutes... 3 Minutes... 5 Minutes... O New England Patriots enfrenta aqui o carro lá na Patriots e foi um pouco mais voltado. Alexa, timer 20 minutos. E aí você vê mais uma vez o horse que é o técnico. Então eu marco esses timers para dar sempre uma viradinha. Eu dou uma virada na posição. Como eu não consigo virar ela inteira, preciso trocar de lugar. E no meio do tempo eu tiro e coloco de novo. Só para garantir que ela asse por igual, tá bom? Bom, 5 minutos e só uma viradinha, tá? Uma viradinha bem rapidinha assim. Alexa, stop! Bom, mais 5 minutos se passaram. Alexa, stop! Agora eu vou tirar e vou virar. Olha como está já praticamente pronto. O forno está praticamente desligado só. Está só diminuindo a temperatura. Bom, vamos lá para a última viradinha. Alexa, stop! Só uma viradinha de leves aqui. A temperatura está perto dos 420 Fahrenheit. Então vou deixar mais 5 minutos e aí está encerrado. Bom, da hora que eu esquentei o forno até a hora que deve-se cortar o pão, que é de esperar de 30 minutos a 1 hora mais ou menos, pelo menos 30 minutos, são mais ou menos 2 horas, né? Então, se você quer fazer o pão por uma certa hora, você calcula que você vai ligar o forno 2 horas antes mais ou menos, tá? Bom, enquanto está acabando ali, faltam mais 2 minutos. Já o saquinho que estava ali secando já secou, já está pronto para a próxima. E aqui o Benetton, por causa que eu ponho ele direto aqui, a farinha fica meio grudada, então a gente vai deixar ele secando ali e vai dando uma limparinha nele. Pronto, zerado. Pronto, zerado. Está pronto para o próximo já. Alexa, stop! Está bem tostadinho, bonitinho, o importante é deixá-lo esfriar, como eu disse, o ideal uma hora, mas pelo menos 30 minutos. Então deixa numa grade desse tipo, tá? Pode deixar por aqui ou em qualquer lugar. Agora, esse pão foi feito com recheio, mas ele pode ser feito totalmente sem recheio, não pode ser feito só o pão. Aqui sobrou um. E, obviamente, tem um pouco de óleo, que é o que vem do queijo e do peperol, tá? Mas como eu disse, esse pão poderia ter sido feito sem recheio nenhum, né? Mais fácil. Ele fica até mais bonito, sei lá, ele fica interessante também, muito gostoso, tá? Alexa, timer 35 minutos. 35 minutos. 35 minutos. 30 minutos agora. Bom, hora de cortar. O negócio de cortar sempre pelo meio. O Verstappen acabou de ganhar o primeiro lugar na saída do GP do México. Então, tá tudo bom. Olha. Agora é só fatiar e comer. Tchau. 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 Tchau.